Ai! 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 Deixa ela! Ai! 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 Cansou, filho? Ai! Morde mais! Ai! Ai, Jesus! Ai! Vai, vira, Jó! Ai! 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 A cara dela! A cara dela é muito engraçada, cara! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Meu Deus, gente! Ai! Ei! Ei! Pelo amor de Deus, faz isso comigo não! Aqui, aqui, aqui! 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 Aqui! Aqui, aqui! Aqui, aqui! Aqui! Olha! Meu Deus do céu! Ai! 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 Eita! Eita! Nossa! Ai, meu Deus do céu, meu Deus, filho, meu Deus, ai, Jesus.